O biocontrole da praga das vagens, Maruca vitrata. Este é um belo campo de feijão fradinho, porém, podemos ver alguns pontos estranhos nas folhas. Estes pontos estranhos são ovos da lagarta das vagens. Dentro do ovo, existe uma pequena lagarta que está se desenvolvendo. A lagarta eclode do ovo e se desloca na planta procurando pelas flores de feijão fradinho onde vai se alimentar. A jovem lagarta faz um buraco na flor do feijão fradinho e começa a se alimentar dentro dela. As flores atacadas pela lagarta podem ser detectadas pela presença de fezes em volta do buraco. A flor atacada cai prematuramente. Após alimentar-se das flores, a lagarta move-se para as vagens do feijão fradinho e destrói as sementes. Uma vez tendo completado os cinco estágios larvais, entre o décimo primeiro e décimo segundo dia, a lagarta desce um fio de seda e desce para o solo, empulpando-o. Após cinco a seis dias, a mariposa sai da pulpa, sendo este o estágio adulto da lagarta das vagens. Enquanto as mariposas voam no campo, a fêmea pode encontrar o macho e a casa laxa. Após o acasalamento, a fêmea fértil vai procurar um local adequado para colocar os ovos. Nesse meio tempo, as lagartas continuam a destruir as flores do feijão fradinho e as suas vagens. Mas agora, uma pequena vespa parasita ataca os ovos da lagarta das vagens. A vespa, com a ajuda do seu ovo-impositor, insere o seu ovo dentro do ovo da lagarta das vagens. Do lado direito, o ovo parasitado pela vespa torna-se escuro. Em vez de uma lagarta, uma nova vespa emerge do ovo parasitado. O ovo foi morto e não vai emergir mais uma lagarta dele que poderá causar danos à planta. No lado esquerdo, um campo sem vespas. As lagartas continuam a crescer e alimentar-se das flores e vagens do feijão fradinho. Enquanto as vespas estiverem voando no campo, a fêmea pode encontrar o macho e a casa laxa. Após o acasalamento, a fêmea fertilizada pode achar um novo ovo da lagarta das vagens e inserir o seu próprio ovo. Ao matar o ovo da lagarta das vagens, a fêmea parasita contribui para manter o feijão fradinho livre dos danos da praga. A ação de matar os ovos da praga pela vespa é chamada de controle biológico ou biocontrole. A ação de matar os ovos da praga pela presente,TONO controle bilanciamento, a fêmea substituação e a danos do feijão fradinho livre dos danos da praga. A fêmea pode achar um novo toma de controle biológico ou semipeão que perder Von Automatils do feijão fradinho debaixo do nos naoção das vagens e do feijão fradinho livre dos danos do feijão fradição.